É uma cobra, é um pau, é João, é José, é o espinho da mão, é um corte do pé, São as águas de mar, fechando o verão, é a promessa de mim, é o meu coração, é um pau, é o céu, é o fim do caminho, é um resto de tomo, é um pouco sozinho, é um pássaro, é um pássaro, é um belo som, é uma bebezão, São as águas de mar, fechando o verão, é a promessa de mim, é o meu coração, é um pau, é o céu, é o fim do caminho, é um resto de tomo, é um pouco sozinho, é um carro de vidro, é a vida do sol, é uma noite da morte, é um lazão, os alunos, são as águas de mar, fechando o verão, é a promessa de mim, é o seu coração, Obrigado por assistir